Olá sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês fazer outro modelo de casinha o natal já tá chegando mês de dezembro já entrou mas ainda dá tempo de você se programar para fazer um arranjo especial principalmente para você que tem gato que fala que não dá para colocar uma árvore de natal ou mora em apartamento lugar pequeno então essa opção é bem legal e fica super lindinha e se você ainda não é inscrito no meu canal não deixa de se inscrever ative o sininho para receber as minhas notificações compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like o seu comentário agora vamos para o passo a passo para começar o passo a passo vou usar o papelão não tem molde gente mas não tem segredo para fazer essas medidas eu vou passar tudo direitinho para você aqui eu já deixei um riscado para vocês terem noção mais ou menos mas eu vou fazer junto com vocês então aqui ela vai ter 16 centímetros marca que 16 e aqui vai ter 8 centímetros de altura aqui você vai medir a metade né de 16 que é 8 e aqui nesse meio eu vou deixar uma altura de 18 centímetros e meio que é para fazer o teto aqui nós vamos nessa marcação e pronto aqui é a parte da frente essa parte da lateral para fazer a porta eu fiz aqui uma medida de 6 de altura por 3 aqui em cima eu fiz três círculos eu usei no caso esse daqui é um ilhós né eu usei ele como molde na parte da frente eu usei três janelinhas e a porta essa como é a parte de trás só vou usar uma janelinha as paredes laterais você vai fazer uma medida de 12 por 8 duas partes assim como aqui né a frente e a parte de trás da casinha então aqui tá a parede da frente a parede do fundo e as duas paredes laterais eu vou deixar para fazer a chaminé e o telhado depois para não confundir então aqui tá pronto né a parede da frente a de trás e as paredes laterais então aqui para fazer a chaminé eu fiz duas partes iguais tá vendo aqui ó é a medida que é três e meio três e meio seis e meio e quatro e meio você vai precisar de duas medidas dessa outra medida de três e meio por seis e meio e outra de três e meio por três e meio os quatro lados iguais agora eu vou cortar essa parte da chaminé então agora vou fazer os cortes dos círculos né para fazer esse corte aqui eu vou usar esse estilete de precisão esse estilete é muito bom gente se você procurar em qualquer lugar que vende material para artesanato você encontra e ele não é caro mas se você não tiver você pode usar o estilete normal não é caro então aí fiz os cortes aqui na janela é a parte da porta eu só passei um estilete para marcar eu não vou tirar a porta é só para quando eu colar o tecido aqui né para o tipo duro aqui fica a marquinha para mim saber onde que eu tenho que fazer o acabamento, agora eu vou fazer o corte da janela da parte de trás da casa e agora para encapar essa casinha eu escolhi esse tecido xadrez vou usar cola pva branca para artesanato e vou fazer isso em todas as partes da parede da casa e agora vou fazer o corte de todas as partes lembrando de deixar um espacinho para poder fazer a dobra para dentro já colei o tecido e agora vou fazer os picotes para poder colar para dentro vou fazer um furo aqui na janelinha para ficar mais fácil para cortar corta agora vou fazer esse mesmo processo na outra parte e aí e aí e aí e aí então enquanto essas partes vão secando eu vou forrar a parte da chaminé vou forrar a chaminé também na mesma cor e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Então aqui antes de eu começar a montagem da casinha, eu vou colocar essa fita telada aqui como se fosse uma cortina para fazer um fundo legal aqui, e para colar ela eu vou usar a cola de silicone. Legenda Adriana Zanotto Então já colei aqui para fazer a janelinha, agora para fazer o acabamento na janelinha eu vou usar essa cianinha, também vou colar com a cola de silicone. Vou fazer o mesmo nas outras janelas da parte da frente e na porta também. Agora eu vou fazer a porta, lembra que eu falei para vocês? Fica o relevo aqui onde eu passei o estilete, então vou passar a cola e vou colar também a cianinha. E agora eu vou começar a montagem da casinha. Para fazer a montagem eu vou usar essa cola aqui que é a cola de contato, mas você também pode usar a cola quente se você preferir. E agora eu vou começar a montagem da casinha. Então aqui a base já está colada, se você perceber parece que ela está meia mole, que ela ainda está colando, só que o que vai dar sustentação para ela na verdade é o telhado. Mas não estranha se ficar assim, porque depois que ela secar totalmente ela fica bem durinha. Então para fazer o telhado eu vou precisar de uma medida 32 por 16. Então aqui você vai tirar a metade de 32, que é 16. Então você marca o meio de 32, que é 16, passa aqui o estilete só para marcar, não é para cortar, tá? Só para marcar. Esse aqui é o telhado, agora eu estou com muita dúvida, como eu fiz azul, eu não sei se eu faço o telhado azul, se eu faço o telhado branco, mas acho que vou fazer o telhado azul mesmo. Então eu vou usar o feltro para fazer o telhado. A mesma coisa, vou usar a cola PVA branca para artesanato para fazer essa colagem. Aqui no telhado eu vou deixar um espaço de sobra maior para virar para dentro, porque na hora que virar vai ficar aparecendo o papelão, então eu vou deixar uma boa sobra para não aparecer essa parte. E aqui está pronto, tá vendo? Agora aqui você vai centralizar, vou colar um lado e depois eu colo o outro. Se você quiser deixar aberto para colocar doce ou qualquer outra coisa, deixar um lado fechado e outro aberto, aí fica a seu critério. Eu prefiro colar as duas que eu acho que fica mais firme. Pronto, a casa já está praticamente pronta, olha só. E agora eu vou fazer a chaminé, aquelas partes que eu cortei para fazer a montagem. E olha só como ficou a chaminé. Essa chaminé eu não fiz a tampa da parte de dentro, se você quiser deixar aberto, você deixa, se você não quiser, tudo bem. Essa daqui eu fiz, olha, coloquei a tampinha e forrei da mesma estampa que a casinha. Já essa daqui eu também deixei aberto, mas eu acabei tampando ela com o feltro branco para imitar a neve. Vou fazer isso nessa daqui. Então, para dar esse efeito de neve, eu vou pegar o feltro branco, vou ver aqui, circular para ver qual que é a medida. Aqui, já deixei um corte e vou fazendo um zigue-zague. Ficou assim, não tem uma medida certa, não precisa fazer regular, é assim mesmo. Aí agora eu vou colar aqui em volta com a cola de silicone. E agora eu vou fazer um quadrado de 3,5 por 3,5 para tampar essa parte de cima, mas como eu falei, é opcional, se você quiser deixar aberto, você pode deixar também. E agora eu vou colar aqui em cima com a cola de silicone também. E olha como ficou a chaminé. E agora eu vou colar com a cola de contato. E olha como está ficando. Não é difícil, né gente? É fácil de fazer. Agora só falta os acabamentos. Então, para fazer o acabamento, eu vou usar a meia pérola azul, a mini flor de biscuit e esses lacinhos de cetim. Então, em cada janelinha dessa, eu vou colocar um lacinho de cetim com a cola quente. Para fazer a maçaneta, eu vou colocar a meia pérola em azul. E vou fazer os detalhezinhos com essa florzinha de biscuit. E olha como ficou. E agora eu vou fazer o mesmo detalhe na janelinha de trás. E olha só como está ficando, gente. Olha que delicadeza, né? A coisa mais linda. Mas os detalhes e acabamentos, como eu sempre falo, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Inclusive, se você quiser fazer esse detalhe de gelo que eu fiz na chaminé aqui no telhado, você também pode fazer. Eu deixei aqui cortado só para mostrar para vocês mais uma opção. Mas eu não vou colocar porque eu acho que fica melhor sem. Está vendo? Se você quiser colocar, também fica a seu critério. Agora, eu vou fazer a base para colocar a casinha. Vou usar o isopor. E eu peguei um prato raso como medida. Pronto, já cortei a base. Eu fiz de isopor, você pode fazer de papelão e forrar depois. Ou de MDF, fica a seu critério. Agora eu vou fazer os acabamentos. Vamos lá? Pronto, já cortei a base. E aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje. Olha só que coisa linda, gente. Olha como ficou perfeitinho o acabamento. Cada detalhe bem delicadinho. Aqui eu deixei sem colar porque eu coloquei essa vela dentro. Mas se você quiser colar a casinha aqui, não tem problema. Pode colar. Essa daqui eu fiz com a chaminézinha com detalhe estampado em cima. A outra eu deixei só em neve mesmo. Com o telhadinho branquinho. Aí você pode brincar com as estampas, com as cores, com os detalhes e acabamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. E antes de finalizar o vídeo, eu quero agradecer de coração os 400 mil inscritos que o nosso canal já atingiu. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês é como se fossem da minha família. Ah, e quero convidar vocês também a me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link no box de informações. Quero que vocês entrem lá. Porque lá tem vários trabalhos que eu não fiz vídeo. Desde o início que eu comecei a fazer artesanato. E lá é um lugar melhor também que dá para a gente interagir mais. Vocês colocarem as suas dúvidas. E quem sabe, possivelmente, fazer até sorteio das peças que eu faço aqui. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.